Eu fiz 20 metros, que é uma emoção Tem uma fogueteira ali Tem uma situação, meu Outra vez é dolo, você vai caminando O barato, você não tá mandando as coisas Você vai ter uma caridade, meu Não, não, não Você tá falando da puta? Meu irmão é do bom E a daqui? A daqui vai tá? Não tá sem ar não Você já foi naquela Você já foi naquela coisa que eles fizeram lá no É o final que eu passei assim Eu fui lá na casa dela Eu olhei assim Olha aqui, mano Essa russa tá falando Ela termina na Na Olha o solzão lá embaixo Você vai lá no 14? 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 Vem aquela fogueteira Vai ver? É cheio Olha que tem que fazer as fotos As vezes que eu faço Nossa, que medo A bandeira da Tronco de 20 metros Toma emoção O que vai lá? É cheio Olha que tem que fazer Olha que tem que fazer Olha que tem que, Du Vem A última galhão ali Diferente, hein? Quase tudo pronto aí, vou encher acho que o balão já, 20 metros, tô na emoção aí. Trufe de 20 metros, olha lá, o fogueteiro já saiu um aí já. Poxa, o que é esse aqui? Isso aí doido aqui. Ah, mano, fica com... Não é? Pessoal aqui, o pessoal do Tec modelado de 5 metros, olha o sol lá no fundo, olha. Que moscão, tá enchendo o balão e o outro tá no fundo. Pessoal, 20 metros, não sei aí, ó. Pessoal aqui, você tem um bom pano aqui, tá ligado? O Tec, cara, o meu principal tá ligado. O que é? É não, né? Tá doido, ó. Aqui as buchinhas do balão. Tá aqui de resgate. É ali, ó. Tchau, falta a blusca? Não, tô tido. Ok. Muito bonito aí, ó. Ó, Gose, não para não, Gose. Falou, Léo. 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 Falou. Falou, Léo. 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 Falou, Léo.